Seis novas vulnerabilidades deixam milhares de servidores do OPSSL expostos. A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de autorizar o FBI a legalmente invadir qualquer computador no mundo. E a CPI dos Crimes Cibernéticos no Brasil emite o seu relatório final. Meu nome é Alberto J. Zevedo e esses são alguns dos destaques do Security Cash News. Seis novas vulnerabilidades deixam milhares de servidores usando o OPSSL vulneráveis no mundo. A mais grave delas permite inclusive que você descriptografie o conteúdo criptografado em HTTPS, que esteja usando a cifra AES-CBC. É utilizada uma técnica chamada Perin Oracle Attack para descriptografar o conteúdo. E o pessoal que é mais ligado nessa cena de insegurança vai lembrar desse nome, Perin Oracle Attack, dessa técnica. Porque ela já foi usada em 2013 para atacar servidores do OPSSL. Na época a vulnerabilidade chamava-se Lucky 13 e ela foi corrigida. A questão é que a mesma técnica, ou uma técnica muito similar, está sendo usada agora para atacar o patch de correção que foi implementado para corrigir a Lucky 13. Além dessa técnica, dessa vulnerabilidade existem outras cinco, que são menos graves. A OPSSL já liberou as correções e estão disponíveis para todas as versões, mas a gente sabe que enquanto o pessoal não atualizar os seus servidores, vai ficar milhares de servidores expostos na internet durante esse tempo. Tem um hacker que está vendendo 272 milhões de senhas na internet por menos de um dólar. Um hacker russo conhecido como The Collector está vendendo mais de 272 milhões de senhas e quando ele foi procurado por uma agência de segurança e perguntar por quanto ele queria pelas senhas, ele pediu cerca de 50 rubles, o que dá menos de um dólar pelas senhas. Se você achou impressionante esse número de 272 milhões de senhas vazaram na internet, você vai ficar ainda mais assustado com a informação de que ainda essa semana também um famoso site conhecido na área de insegurança, conhecido como Ponded List, que é um site muito famoso onde você consegue checar se a sua conta já foi comprometida nos milhares de vazamentos que a gente tem na internet todos os dias. E esse site sofreu um ataque e cerca de 866 milhões de senhas vazaram na internet, estão disponíveis agora. A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou uma emenda na chamada Regra 41 que permite agora legalmente que o FBI invada qualquer computador ou dispositivo eletrônico no mundo. Eles alteraram essa emenda, essa regra 41, que anteriormente dizia que um juiz só poderia emitir mandados dentro da sua jurisdição, dentro da sua comarca. Então, por exemplo, um juiz de Nova Iorque só poderia emitir um mandado dizendo que o FBI poderia invadir um computador na comarca de Nova Iorque. Eles alteraram essa regra de maneira que qualquer juiz, em qualquer lugar nos Estados Unidos, pode emitir um mandado para que o FBI legalmente invada qualquer computador no mundo. O que chama a atenção é bem isso, porque não é qualquer computador só nos Estados Unidos, onde os juízes dos Estados Unidos teriam jurisdição. Não, é qualquer computador ou dispositivo eletrônico no mundo. Um ex-funcionário colaborador do projeto Thor foi contratado, está trabalhando do FBI, e conseguiu desenvolver um malware chamado Cornhusker, que permite identificar, rastrear e expor usuários da rede Thor. O Matthew Edman era um ex-funcionário do Thor, um ex-colaborador, e passou a trabalhar com o FBI, contratado pelo FBI, conseguiu desenvolver esse malware chamado Cornhusker, também conhecido como ThorSploit, e foi usado pelo FBI em uma série de operações, como, por exemplo, a Operação Torpedo e a Operação Silk Road. Ele permite que seja rastreado um usuário do Thor, através de utilizando vulnerabilidades presentes no Adobe Flash Player. Eu acho sacanagem a atitude do Matthew Edman, mas se você for pensar que uma pessoa que precisa de segurança, precisa de privacidade, está usando e não toma nenhum cuidado em relação ao Flash Player, que a gente sabe que é uma peneira, o cara quase que merece ser rastreado pelo FBI. E a nossa comissão, os nossos queridos deputados aqui do Congresso Nacional, da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI de Crimes Cibernéticos, aprovou o relatório final feito pelo relator do projeto da comissão, que é o Esperidião Amin, do PP. O PP, vocês conhecem, é aquele partido que tem pessoas extremamente bacanas, como o Paulo Maluf e 32 membros envolvidos em corrupção. E eles houveram 17 votos favoráveis e 6 votos contra o relatório final da comissão parlamentar. Esse relatório propõe uma série de modificações no marco civil. Entre elas, ele vai permitir agora que qualquer juiz no Brasil possa ordenar legalmente bloqueios continentais, a exemplo desse como aconteceu com o WhatsApp agora há pouco. E vai poder bloquear tanto sites quanto aplicativos, inclusive por queixas em relativas a direitos autorais. Curiosamente, o WhatsApp especificamente não será mais afetado por isso, porque no mesmo dia em que eles estavam votando, ou no dia anterior em que eles estavam votando o relatório final, o WhatsApp estava bloqueado com aquela frenesia das pessoas querendo e tal, e aí eles alteraram o texto para tirar o WhatsApp, não só o WhatsApp, mas serviços de comunicação de mensagens do relatório. Como se isso mudasse alguma coisa nas palhaçadas que eles estão querendo fazer, e modificar o marco civil nesse relatório. De qualquer maneira, agora esse relatório segue em frente para a votação no Congresso, e a gente tem que acompanhar o que vai acontecer. Bom, gente, essas foram os principais destaques que eu posso levar para vocês. Eu quero convidar vocês, se você gostou, dar joinha aqui embaixo, para a gente poder saber que vocês estão gostando do nosso trabalho. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, e a gente se vê no próximo Security Cash ou no próximo Security Cash News. Um abraço. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais,